Oi, e aí simers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de House of Fruppets, vocês vêm me pedindo bastante para trazer o segundo episódio, eu vi que foi um sucesso o primeiro episódio, vocês gostaram muito, teve bastante visualizações, muitos likes, muitos comentários e eu vou continuar sim, continuem gente, dando super apoio, super força para essa série continuar aqui no canal. E aqui estamos com o nosso cachorrido, sim, que eu perguntei para vocês no episódio passado que nome poderíamos dar a ele, e amor, vocês me deram um nome super bonito, né, estava como Rex, mas vocês me falaram, coloca o nome de Cookie, e eu amei esse nome Cookie, então aqui temos o nome usando o nosso pedrinho, tá, o Cookie é o personagem energético, outra vez, guloso, ele não é porcalhão, e vamos sempre levá-lo junto conosco do nosso serviço, né, Cookie? Coisa linda de mamãe, meu Deus, bom, e vamos ao que interessa, que é a mais um trabalhinho aqui, entre a Cookie, entre a que tem que fechar aqui, vou reformar esse quarto, vou, cadê o Cookie? Né, Cookiezinho? Vamos reformar. Só que, em breve, tá, gente? Vamos ao que interessa, que aqui é a nossa série de pets. Centro de pets do Morgan, aqui o centro de pets do Morgan, aqui a adoção, né, gente? Gente, temos esse cachorrinho aqui, que coisa mais de fofa, ele é teimoso, energético, ajudante, tá aqui pra adotar, se quisermos, temos mais cachorrinho, olha, gente, Lulu da Pomerânia, não tem nominha, é uma adulta, é organizado, energético, não é comilão, ai, gente, fora os cachorros, temos pra adoção também, gatos, gatos, olha que bonitinho, olha que coisa mais fofa, que lindo, parece a minha aqui dos casas, temos coelhos, temos roedores, répteis, pássaros, olha que linda, ai, que fofa, olha os papagaio aqui, temos peixes, cobras e aranhas. Podemos verificar isso depois, mas vamos aqui no mapas de pedido, House of Frippet Pets, no episódio passado, concluímos aqui, né, esta casita, vamos aqui, nossa flechinha, que nos mostra onde está precisando, onde tem mais um pedido, que é essa casinha que está piscando aqui, e vamos ler o que que é essa casinha aqui, o cuidador de animais, cuidar de um negócio e ser contador resume a vida de Morgan, até ele entregar a empresa para o irmão e se aposentar, para se manter ocupado, ele trabalhou algumas vezes como consultor autônomo para antigos amigos, Certa vez, pediram para ele preparar um relatório sobre pés abandonados na aldeia aconchegante, os números foram assustadores, Morgan sentiu a necessidade de agir, ele está determinado e sabe o que fazer, então vamos aceitar. E creio que aqui é um centro de animais, que ele quer transformar aqui, né, essa casa em um centro de animais, porque já tem algumas casinhas ali, já podemos ver, e amores, se você estiver gostando, tá, dessa série de House of Frippet Pets, eu peço a vocês que deixem likezinho já no início do vídeo, para vocês não se esquecerem depois, tá ok? Há uma coisa sobre mudançar o mundo, eu acho que vocês sabem, eu já começaram com a minha casa, agora é hora de fazer minha casa, estrutura e ordem, eles são crucial para meus planos, isso é como eu vejo, as crianças e as crianças vão ter suas ruas abaixo, os outros pais estão na sala, sim, eu sei, é uma sala tão bonita, mas é worth isso, é nada comparado com o que eles foram passados, E é isso mesmo, gente, é um centro de animais, e vamos ter aqui, que é organizar, né, na verdade ele quer transformar essa casa em um centro de animais, que maravilhoso, ok. Eu tô pensando, gente, olha aqui, gente, olha, tem umas casinhas, e que bonitinho, em breve vou comprar uma para o Kuki, né, Kuki? Ai, que fofinho, gente, toda vez que ele vem com a gente, ó, ele fica com esse chapéuzinho aí, ó, tipo de papelão, Ai, que coisa mais de fofo, a mamãe. Vamos lá, depois a gente pode ver o que tá precisando aqui fora, tá, eu quero entrar logo lá dentro para ver, Temos que fazer, vejamos, né, é até espaçoso aqui, entra aqui o que, ok, aqui, e olha bem, gente, bem espaçoso mesmo, Vamos aqui acima, vindo essas escadas, aqui, aqui já aparece aqui, ó, sala de estar, precisamos vender os objetos, né, gente? E é óbvio que teríamos mesmo que vender os objetos, porque não ia fazer sentido, né, aqui ser tipo um centro de animais, Eu acho que é o centro do Morgan, hum, ter esses objetos aqui. Pronto, gente, vendemos todos os móveis e ficou assim, tudo bem vazio. Agora precisamos de comprar os objetos, vamos aqui no tablet, o que seria isso? Cercado de coelho, olha que bonito, hein, eu quero esse, gente, esse aqui é grandão, é diferente do que a gente colocou da outra vez, ó, assim. Pronto, vamos ver, é, ficou em um bom lugar. Vejamos aqui o que mais, precisamos aqui de um viveiro de porquinho da Índia. Eita, gente, olha o tamanho desse, é pior, quanto der mais pra lá, melhor. Aqui, olha que grande, de porquinho da Índia desse tamanho, tá, ok, vamos ver aqui mais o que. Temos aqui um aquário de tartaruga, ó, a cor tá combinando, vou deixar essa cor meio, ai, que lindo, que lindo, gente. Deixa eu ver se eu consigo assim, pra gente colocar, ó, olha que lindo, maravilhoso. Está dando tudo certinho aqui, ó, até então, vejamos mais o que. Temos aqui um terraço de hamster, vou tentar deixar da Amelie, ok, olha que bonito, vou colocar do lado de cá, dá pra encostar mais pra cá. Tá, aê, pronto, vamos ver também, ai, que lindo também, gostei. É, por enquanto tá cabendo tudo aqui, né, vamos ver. Aquário de água doce, a cor também, assim, que lindo, olha o tamanho, ok. Deixa eu ver, é, coube, coube. Vou dar só mais um espacinho aqui, pra não ficar tão pegado ali. Pronto, mais o que, mais o que, mais o que, mais o que. Temos aqui as luminárias, né, vou colocar assim, ó, gente, coloquei as luminárias, coloquei três ali e duas ali, tá. Vamos acender aqui, ó, ficou bem mais bonitinho agora. Ficou certo ou errado? Não sei, o importante é que ficou legal. Bora ver mais aqui, o que tem mais aqui. Temos essa prateleiras, eu acho que é duas. Uma aqui, já que são duas e outra aqui. Ok, mais o que, mais o que, mais o que. Temos aqui mais puffs, eu acho que é dois puffs, né, hum, e eu deixei essas cores mesmo pra ficar legal, vai ficar aqui. Vamos lá, agora falta o último, que é carpete e pelúcia. Olha o tamuzinho do carpete, gente, vou pôr aqui nesse campo. E aqui a gente já fez tudo, gente, vamos ver, olha lá, ficou bonito, né, aí eu gostei, olha, eu gostei bastante, ficou bem legal. E aqui, a gente pode fazer alguma coisa aqui? Não, né, não tem bichinho também? Ai, gente, que lindo. Então, aqui ficou assim, gente, essa parte. É assim mesmo que vai ficar. Ok, descemos aqui. Vamos ver o que precisamos fazer. A gente já foi pra sala, né, já resuma lá. Agora, temos que ir no quarto, que é 35 ou 37 por 2, né. Precisamos colocar os azulejos, piso, painéis e trocar alguns móveis também. Bem, então, vejamos. Aqui, o que que seria? Aqui é um quarto, mas não é esse, que esse quarto aqui é outro tamanho e tá bem bonitinho. Vem, meu cuquê. Vem, vem, cuquizinho. Vou ter que deixar aberto lá pro cuquizinho vim. Ok. Aqui, aqui temos um escritório. O escritório não precisa também fazer nada. Vamos olhar tudo, né, gente? Porque, né, vamos saber o que que tem aqui. Aqui é o banheiro. Aqui deve ter mais banheiro. Não é esse. Vamos aqui fechar a cozinha. Aqui, vejamos o que temos aqui. É esse quarto aqui, ó, que a gente precisa vender, né, todos os móveis. Pra gente poder redecorar de uma forma diferente aqui. Vamos vender. Nosso cuquizinho tá aqui, ó, coisa fofa de mãe. Agora, temos que colocar os azulejos do piso. Ok, cadê os azulejos? E esses azulejinhos? Como é que é chique, né, gente? Só fazer assim, ó. Ó, fazer assim. Colocar esses azulejos, né? Assim. Ok, deixa eu ver. Bonito. E é lógico, né, gente, que teria que ser azulejo mesmo, porque, assim, como ele tá fazendo tipo um centro pra cuidar de animais, eu acho que carpete não seria o indicado pra essa casa, certo? Pelo menos eu acho. Precisamos agora de comprar objetos. Vamos lá. Tem aqui a caminha. Deixa eu ver o que eu quero. Vou colocar essa caminha aqui. Ai, vou deixar aqui nesse cantinho. E vou colocar essa caminha ali. Aí, tem aqui outra cama. Essa é grandona. Olha a cor que maravilhosa. Amei essa cor. Não gostei muito que é rosa. Eu não quero deixar uma cor assim, sabe? Quero deixar um padrãozinho. Tipo assim. Opa, não. Assim. Vou colocar aqui, ó. Nossa, que cama de cachorro grande. Ok. Aqui temos tapetes de boné apetite. Eu acho que é três tapetes que precisa ir branco. E vou deixar cinza pra ficar mais bonitinho. É três. Provavelmente aqui é pros cachorros comerem. Não sei. Tá escrito boné apetite. Então, deve ser. Ok. Ó como já tá ficando fofinho. Temos mais um. Esse aqui é diferente. Deve ser que tá fazendo um lado pra um tipo de animal. Outro lado pra outro tipo de animal, gente. Bom, eu não sei. Nossa. É. Vai combinar até com aquilo ali, ó. Ó lá. Esse aqui eu vou colocar aqui, ó. Combinar com a caminha dos cachorrinhos. Aqui temos alimentos automáticos. Deixa eu ver. Dá pra colocar um aqui. Outro aqui. É três, gente? Não é dois. E dois de água. Vou colocar cinza. Vou colocar um aqui. E outro aqui. Ó, tá ficando tudo muito lindo, hein? Tudo muito lindo. Tudo muito maravilhoso. E aqui temos uns brinquedinhos para os uau uaus. E você, Kuki? Você quer brincar com os pequenos de seus amigos? Vai brincar com os pequenos de seus amigos. Vai. Bolinha. Ó aí, Kuki. Pega aqui, bolinha. E aqui eu acho que já é pros gatos, gente. Olha, tá combinando até com a cor ali da caminha do cachorro. Será que vai ter tipo um canto pros gatos, cachorros, etc? Se for isso, se for isso, eu vou fazer o canto pros gatos aqui. Meu Deus. Aí aqui tem o quê? Ó, é o cantinho dos gatos mesmo, ó. Aqui tem ratinho. Quero virar assim. Vamos fingir que tá saindo um ratinho dali. Mais o quê? Ah, aquele negocinho que você brinca com os gatinhos. Sabe? Os gatinhos irem pegar. Pode ficar aí mesmo. Temos aqui caixinha de gato. Vou colocar cinza pra diferenciar. É dois, tá? Vou colocar cinza. Cinza e aqui cinza. Olha que bonito. Onde que tá marrom aqui? Vou colocar cinza. Quero cinza escuro. Ok. Aqui, deixa eu colocar aqui. Um aqui e outro ali. Gente, vejam. Que lindo! E aqui temos um tapete. Não dá pra escolher o tamanho. Temos aqui mais um outro tapete. Esse é o dos cachorros, ó. Deu pra ver que é o cantinho dos cachorros, ó. Ai, que lindo. Vai ficar aqui. Temos aqui essa banquita. Eu quero colocar ela madinha, assim. Mais cinzinha, assim. Pra dar uma disfarçadinha. E essa banquita, gente. Eu vou colocar ela aqui, deste lado. Assim. Temos aqui a aguinha dos gatinhos, né? Eu acho que é o dos gatos, né? Temos aqui o bebedouro automático para os gatos. Temos dois também. Eu vou colocar a mesma cor dos cachorros, tá? Não dá. Do gato não dá pra escolher. Então, é menorzinho, né? Vou colocar aqui. Um. Temos dois. E agora eu digo mudinha dos gatos. Por que que os gatos é menorzinho? Tão bonitinho. Temos dois. Ah! Eu falei pra vocês que era um canto pros cachorros. E eu tô canto para os guiatos. Tá lindo. Tá ficando mara. Temos aqui grade de proteção para cães bastal. O que seria isso, gente? Gente, eu tô achando que essa coisinha aqui é pra separar os gatos dos cachorros, ó. Olhem, né? A parte do gato e a parte dos cachorros. Eu estou achando, não sei. Gente, me matei. Pra vocês falarem rapidinho, mas me matei aqui. Pra poder colocar essas grades e essas portas. E mesmo assim, ainda ficou uma gradezinha aqui. Que não quer sair de jeito nenhum. Já tentei movê-la, ó. Não vai, não move. É só essa daqui que, né? Que ele tem que vender, não vende, ó. Então, vai ficar assim, tá, gente? Foi assim que ficou separado com o gredinha. Naquele dia ficou legal. Ficou bem legal. Vejamos mais o quê? Por último, temos aqui que colocar o azulejo do piso painel claro. Ah, é o azulejo do teto, gente. Legal. Deixa eu colocar o azulejo no teto todo, pra gente usar parte logo. Logo, azulejinho do teto. Ok? Ficou assim o teto. Ficou tudo bonitinho, gente. Olha que lindinho. Até ficou organizadinho. Isso aqui era pra vir pra cá, né? Tá me dando toque, mas tá bom. Então, ficou assim, gente. Essa parte ficou assim. Vem, Kuki. Saia. Aqui ficou o canto dos gatos. Olhem. Que fofinho, com comidinho e tudo. E aqui o canto dos cachorros. Que eu vou fechar essa porta um pouquinho, não ficar preso ali. Ficou assim. Gostei. Bora, bora. Pra próxima tarefa, temos que ir ao banheiro. Vamos lá. Bom, gente. Eu vim aqui afora pra gente fazer primeiro o que precisamos fazer aqui fora, tá? E aqui no jardim, temos que comprar objetos. Jogar fora o lixo e comprar objetos. Como tá anoitecendo aqui, então eu já vim direto pra cá, tá? Pra gente fazer isso logo. Vamos aqui organizar isso aí, colocar pra cá. Jogar fora esses lixos. Vamos jogar fora lixos. Porque não dá, né? De como é que a gente vai trabalhar aqui à noite, gente? Já tem até cigarra cantando aqui. Arrumar tudo aqui. Gente, é que tá mexendo essa lixeira. Que isso, meu Deus? Ah! Um guaximi! Um guaxini! Foi embora! Ai, que lindo, gente! Temos guaxini aqui também! Que maravilhoso! Acho que já organizamos aqui a parte do lixo. Agora precisamos de comprar objeto. Gaiola. Essa gaiola é o... Gaiola, não sei o que lá. É pra que isso? Quem sabe me explicar o que serve essa gaiola? Isso aqui, ó. Pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô entendendo, essa gaiola é pra pôr exatamente aqui onde tá o lixo. Porque tá muito coisadinho, ó. Ou aqui. Eu vou colocar aqui, gente. Deixa eu ver como é que é aqui primeiro. Gente, essa gaiola seria o quê, hein? Será que é uma gaiola de lixo? Tá escrito gaiola. Não, é pra papagaio, passarinho, alguma coisa. Vou colocar aqui, ó. Ficar aqui. Seu orçamento acabará em breve. Ai, isso eu sei, meu. Vamos ver aqui. É, gente. Tem que montar. Tem que montar, gente. Olha, legal. Vamos ver. Tá? Vamos colocar aqui os parafusos. Essa gaiola. Parece que tá amanhecendo. Parece que a gente ficou aqui o dia todo, gente. Montando essas coisas aqui. Também, né, gente? É um centro animal. Temos que fazer o centro ficar bem bonitinho. É, aqui é pra pôr os papagaios. Que legal. A montagem. Interessante. Eu acho que acabou. Olha, ó. Deve ser pra pôr o papagaio aqui, né? Ah, ficou num lugar bom. O quê? Não vem até de pintar, seu papacinho? Ah, ficou num lugar bom, gente. Não ficou 100%. Mas ficou bom. Vamos ver. Cara, passei um pouquinho mais pra lá, né? Ah, quem tem soft talk, gente. Sinto muito. Sinto muito. Vamos ver se já terminamos? Precisamos só do banheiro agora. Gente, o banheiro é esse aqui, ó. Fica aqui dentro. Pensei que tinha terminado tudo aqui dentro, mas não. Fica aqui, ó. Dentro da sala dos dogs. Então, vamos lá. Vamos vender tudo aqui. Pronto, gente. Aqui no banheiro já vendemos tudo que tínhamos que vender. Certo? Vamos ver agora o que precisamos colocar aqui. Ah, mesa de banho. Nossa, olha o tamanho. Jesus, vai pegar todo o espaço aqui. A mesa de banho vai ficar ali. Olha que tamanhão. Temos aqui o quê? Estante de canto. Gente, isso aqui vai caber tudo aqui mesmo? Será? Não sei, veremos. Temos aqui o quê? Uma mesa de banho. É aquela grandinha, igual essa. Ai, vai ter que ficar aqui nesse cantinho. Aqui. Essa é a pequena. Vai ficar ali, ó. Ficou legal. E por último, um tapete. Vai ser dessa cor. Vou colocar aqui para não ficar tão vazia. Então, assim ficou o banheirinho aqui, gente. Bonitinho também. Então, já acabamos por aqui, gente. Vamos embora, doguinho. Vamos lá para fora. Venha, cookiezinho, seu lindo. E é isso, amores. Então, terminamos. Nosso pedido todo está concluído. Cadê o meu uau-uau? Vem com o meu banho. Vamos terminar aqui. Já está ok. Completamos mais um pedido. E vamos ver como que ficou. Ó, eu achei que ficou bonitinho. Vai, tira naquela gradezinha que deu um bugzinho lá. Ficou organizadinho, bonitinho. E é isso. Eu estou achando que aquela gaiolinha, gente, era a gaiola de lixo, hein? Eu estou achando que ia colocar os lixos dentro. Mas, tudo bem, né, gente? Tudo bem. Sem problema algum, né? Depois o Morgan vai lá e só coloca os lixinhos para dentro. Se ele quiser colocar, aí está tudo certo. E chegamos em casa com o nosso uau-uauzinho lindo de mamãe. Que agora tem o nome de cookie que vocês mandaram colocar nele. E é isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de deixar o likezinho de vocês. Se inscreva aqui no canal se você for novo por aqui, tá bom? E ative o sininho de notificação para ser filmado toda vez que eu postar vídeos novos. Um super beijo a todos vocês. E se vê no próximo vídeo do canal da Nessa Gamer. Um beijão e tchau, tchau.